Conheça a minha cidade e os melhores do comércio. Ah, 21 anos representa a minha vida, né? Tudo que eu sou, tudo que, né, nessa vivência toda, 21 anos, foi aqui dentro que a gente cresceu e desenvolveu. Como é que surgiu a ideia da loja? A loja partiu da minha mãe, que já era, ela vendia no carro, então a gente resolveu montar a loja e graças a Deus estamos aí há 21 anos. Qual é o diferencial da cheia de graça? A cheia de graça, ela atende especialmente ao público feminino, somos especializadas no plus size, o público mais gordinhas, né? Que é onde a gente trabalha bastante e também trabalhamos com a numeração normal. Eu estava vendo uma diversidade de produtos, o pessoal encontra bastante coisa aqui, né? Sim, aqui a gente tem de tudo. A gente procura ter uma diversidade bem grande de produto para atender a todos os gostos. E encontramos aqui uma equipe maravilhosa atendendo o pessoal. Também, as meninas estão preparadas para dar consultoria de atendimento, tanto de estilo quanto identificação de biotipos. A gente aqui trabalha bastante com a persona do cliente. Feliz por estar em São Joaquim? Muito, muito. Minha cidade é o meu mundo, né? São Joaquim representa muito, muito, muito para a gente. É uma cidade que está em alto desenvolvimento e também o clima é muito favorável para a gente, né? Cheira de graça, loja com moda exclusivamente feminina. E a Marinês, junto com a sua equipe, tem um recado. Queremos homenagear em nome da loja São Joaquim pelos seus 137 anos. Parabéns, São Joaquim! Obrigada! Obrigada! Obrigada!